Nós estamos acompanhando a condução dessas duas mulheres presas na delegacia de entorpecentes. Nós estamos em cima do lance, em cima do fato. Eu vou merecer um favor da senhora? Posso merecer um favor da senhora? Aqui no meio da rua? Não, tudo bem, tudo bem. Elas estão seguindo as duas. Moça, a senhora confirma a versão da polícia? A senhora é traficante. Funcionava uma boca lá, é isso? Merecer um favor da senhora aqui? Aqui, senhorinha, a senhora está sendo conduzida até o IML, a senhora pode falar aqui com o repórter? Essa jovem também não se manifesta a respeito dessa ocorrência, mas certamente a ocorrência de tráfico de drogas, cada vez mais as mulheres, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher envolvida no tráfico de drogas. A senhora quer confirmar, moça, a versão da polícia? Moça, eu tenho nada para falar, não. Como é o nome da senhora? Endereço? Essa jovem, muito simpática, inclusive, mas respondendo a essa bronca pesada, a bronca do tamanho do mundo, que é uma bronca, um crime, inclusive, que está muito em voga, que é o tráfico de drogas, envolvendo principalmente as mulheres. Dá para falar um negócio desse, rapaz, a senhora aí, foi um negócio, ela é sorrindo aí, rapaz, no grau. É com imagens de Bob Júnior, edição de Papai Uça, padaraújo no ouço e na pressão para a grandona, para a rede, para a rede, rede meio norte. Obrigado. Obrigado.